Fala galera, aqui quem fala é o Felipe e hoje estou com uma lista sensacional de jogos do Dreamcast para até 4 pessoas. Então já deixa aquele joinha aqui no vídeo e compartilha lá no Facebook, marcando seus amigos para a jogatina, beleza? Então vamos ao vídeo. Em décimo lugar, temos Virtua Tennis, que indiferente de qualquer jogo desta lista, deve ser jogado com 4 pessoas, para ver se ele realmente merece a posição na nossa lista. Este game se destaca por permitir o multiplayer em uma única tela, já que a visão da câmera pouco varia. Em nono lugar, temos Quorms Armageddon. A preocupação deixa de ser a CPU e passa a ser 3 players contra você e seu verme anelídeo. Em oitavo lugar, temos Toy Racer. Você pode achar que é um jogo de criança, mas tira um racha com 3 amigos e vai ver que a parada é séria mesmo. Lembrando que esse game retornou com o modo online bem recentemente. Então você usando aquele esquema de DCPC, também é possível você estar jogando ele online. Em sétimo lugar, temos Gound The Legends. Este game é digno de juntar você e 3 amigos para aventuras e batalhas fantásticas. Lembrando que este game foi o pioneiro ao usar pontos de experiência para a evolução dos níveis dos personagens. Em sexto lugar, temos Quake 3 Arena. Seja online, seja offline, transforme seus amigos em meros fragmentos. E cuidado com aquele amigo camper, ele pode estar escondido tramando uma vingança. Em quinto lugar, temos Jiga Wings 2. Este game é conhecido como um dos melhores shot and ups para Dreamcast, porém pouco jogado no modo multiplayer, onde é possível jogar com até 4 pessoas. Em quarto lugar, WWF Royal Rumble. Este game é uma coisa muito séria, onde você pode disputar no mundo da luta livre com seus amigos, deixando eles de olho roxo. E claro, o modo multiplayer vale muito a pena, pois você pode criar personagens parecidos com você ou com seus amigos. Em terceiro lugar, temos Vigilante 8 Second Offense. Ele tem uma história muito fantástica, mas se formos para falar do modo multiplayer, vamos destacar apenas que é totalmente insano, com veículos como motos, carros, ônibus, que podem ser equipados com várias armas disponíveis no jogo. Em segundo lugar, um dos melhores jogos que eu já joguei do Dreamcast. Eu estou falando de Bomber Me Online. Seu modo multiplayer é um versus entre os 4 jogadores, onde você pode escolher tanto humanos, ou seja, seus amigos, como também jogar você contra a CPU. Você e um parceiro da CPU, você e um parceiro da CPU, contra outros dois da CPU. Assim a disputa ficará bem mais equilibrada. Em primeiro lugar, temos Power Stone 2. Sei que muitos estavam esperando este game na lista. Então, nada mais justo do que dar o primeiro lugar para o melhor multiplayer de luta do Dreamcast. Então, pessoal, foi este o vídeo que eu preparei para hoje. E já deixa o seu gostei clicando aí no joinha e comenta aí a sua opinião a respeito do vídeo. E claro, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Eu fico por aqui, falou e até um próximo vídeo. Eu fico por aqui, falou e se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos.